Olá pessoal, mais um vídeo aqui, tutorial sobre o Moodle. Uma vez aprovada a solicitação de curso do professor, ele torna-se então professor daquele curso, ganhando assim prerrogativas de edição. Então o professor, ao logar no Moodle, com o curso aprovado, se ele observar no menu lateral à sua esquerda, ele vai ver que aquele curso, então, com o nome solicitado, foi aprovado. Aqui utilizamos o nome de teste. Ele vai clicar nesse curso, vai entrar ao curso e vai verificar que ele tem uma porção de tópicos vazios, ou seja, sessões, subdivisões vazias, onde ele vai colocar o seu conteúdo. A diferença básica entre o perfil de professor e o perfil de aluno é que o professor possui este botão aqui. Quando ele entra na disciplina, este botão, então, ele não está ativo. Você não consegue inserir informações nos campos. A partir do momento que você clica no botão edição, Então, abre-se a possibilidade de se fazer a edição. Tanto de editar a sessão introdutória, que é esta daqui, quanto editar cada um desses tópicos. Colocar mais tópicos, clicando ao final em adicionar mais tópicos, ou ocultando ou excluindo cada um dos tópicos. Vamos aprender, neste vídeo, alguns conceitos básicos sobre a edição de sessão ou tópico, que são exatamente iguais. Com o botão de edição ativado, clique em editar. Editar esta sessão. Você poderá, então, mudar o nome, que ele estava, né, como geral. Cliquei, posso personalizar. Vou escrever a palavra aqui, personalizar. Depois eu vou salvar, você vai ver o resultado, né? E abre-se, então, um editor. E este editor, se você não gosta deste aqui especificamente, você pode trocar por outro. Ele não é o padrão do mundo, e eu vou ensinar para você rapidinho aqui como faz a troca da edição do seu editor de texto. Então, você vem aqui do ladinho, do lado do seu nome, do seu login, clica em preferências, ok? Ele vai pedir para eu sair daqui porque eu estava editando, então, esta sessão. Vem aqui em preferências do editor, e aqui eu escolho. Eu gosto deste que está assinalado aqui, que é o Team MC, e o padrão do mudo, e tem o ato. Eu vou mudar aqui para o editor padrão, para que você veja a mudança, ok? Vou voltar para a minha disciplina, teste. Vou clicar, vou verificar se está aqui com o botão ativado, não preciso clicar novamente, ele está ativado, vou direto aqui para a minha sessão. Editar a sessão. Veja que agora, a aparência do meu editor mudou. Tem gente que gosta um pouquinho mais deste aqui, ele tem algumas vantagens em relação ao outro, outras desvantagens, e eu vou voltar lá novamente para o editor da minha preferência. Com este editor, eu gosto dele porque ele tem já pré-formatado, algumas fontes, alguns estilos, então eu acho isso bastante interessante. Neste editor aqui, eu vou usar a mesma lógica que eu utilizo para editar um documento de Word, por exemplo. Eu vou editar texto, eu vou inserir imagem, eu posso colocar link, eu posso organizar esta parte do meu curso como se eu estivesse digitando no Word. Eu posso centralizar a esquerda, a direita, justificar, e eu vou mostrar para vocês, não vou mexer neste aqui especificamente, para ganharmos tempos, eu vou mostrar um outro aqui que eu já tenho pronto para vocês aqui. Então, eu vou voltar aqui e vou vir aqui em outro curso, que é o teste completo, que já tem esta parte aqui já editada. Veja que da mesma forma que eu recebo o meu curso limpo, sem nenhuma informação, aqui eu já editei esta parte introdutória do meu curso, adicionando uma imagem, um texto, um link, e um texto de boas-vindas aqui ao aluno, com um outro estilo aqui de fonte. Como é que eu vou mostrar para vocês aqui, como é que eu trabalho. Então, no editar sessão, para colocar a imagem, eu venho aqui em inserir, editar imagem, eu vou buscar esta imagem, tanto em arquivos incorporados no próprio Moodle, ou você pode procurar direto do seu computador, pode procurar por uma página na internet, ele vai fazer o carregamento diretamente de uma nuvem, por exemplo, mas o padrão inicial, para que você não tenha dificuldade, é escolher um arquivo lá do seu computador, que foi o que eu fiz aqui. Vamos cancelar aqui. E esta imagem, ela veio parar aqui dentro do Moodle. Você vai dimensionar esta imagem, vai centralizar como você faz em um Word. Aqui é um texto direto, aqui eu trabalhei com o link. Eu tenho duas maneiras de fazer um link. Eu posso selecionar a palavra com o botão direito, inserir, editar link, ou eu vou direto aqui no menu também, inserir, editar link. A única dica que a gente dá é, você vai colocar o endereço deste link, e aqui por padrão ele vai sempre vir como abrir nesta janela. Eu gosto de trabalhar com abrir numa nova janela, para não atrapalhar a navegação do aluno no curso. Vou cancelar aqui as minhas alterações. E aqui é um texto comum, em que eu alinhei, posso alinhar a direita, a esquerda, e se eu quiser justificado, o botão justificar não se apresenta diretamente aqui. Mas eu posso trabalhar com ele aqui, clicando com o botão direito, em alinhamento justificado. Ok? Feito tudo isso, eu salvarei as minhas mudanças. Esse tópico introdutório, ou essa sessão introdutória, ela está concluída. Uma coisa que eu não falei aqui, mas é super fácil, é eu posso deixar este elemento aqui padrão do Mood, que vem aqui como geral, mas eu posso trabalhar aqui como personalizado e escrever aqui o que eu quero para este tópico ou esta sessão. E o mesmo eu poderia fazer para qualquer um dos tópicos aqui. O editor é exatamente o mesmo. Ele vai carregar e eu vou trabalhar com as informações aqui. O que nós não aconselhamos é que você trabalhe com o seu conteúdo, ou seja, o seu texto, o que você vai explanar a respeito da sua disciplina, diretamente na edição da sessão ou na edição do seu tópico. Aqui ele é destinado para pequenos textos. Não é aconselhável que você faça o texto completo desta forma, porque senão o teu curso pode ficar muito longo, exigindo do aluno uma navegação na página com uma rolagem muito extensa. Para que nós colocamos o conteúdo, para que o aluno possa fazer a leitura desse conteúdo, eu vou abordar nos próximos vídeos, utilizando pastas, arquivos, páginas, rótulos, livros, lições, outros elementos nós utilizamos para colocar o conteúdo. Então, na edição de sessão ou na edição de tópicos, são coisas simples para deixar, digamos, a navegação e algumas explicações do seu curso um pouco mais claras. Até o próximo vídeo.